Vem! A semana inteira só vou parar na quarta-feira Eu vou cair, eu vou cair na bebedeira A semana inteira só vou parar na quarta-feira Mas meu amor está comigo Por isso eu não faço besteira Mas meu amor está comigo Por isso eu não faço besteira É Gil Saraújo 975 Agora é só pensar pra sair